Quando a gente gosta de alguém e tem um amigo que a gente quer bem Sempre é bom abraçar, sempre é bom dividir e brincar Quando a gente quer agradecer ou se desculpar por algo errado que fez Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Quando a gente pede pra alguém algo emprestado que a gente não tem Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Por favor, escute então a minha mensagem pro seu coração Com licença eu quero dizer obrigado por tudo Eu amo Eu amo Obrigado, por favor, com licença e obrigado por tudo